Vou destralhar o meu guarda-roupa Olhem só para este aspecto de gato molhado E eu já vi que é um miminho que uma seguidora me mandou Eu vou começar então a organizar e a destralhar o meu guarda-roupa Bom dia e sejam bem-vindos a mais um vlog neste dia chuvoso de junho Está há um tempo terrível A temperatura caiu E começou a chover Está a chover mesmo muito Hoje está a ser uma manhã incrível de chuva Bem, já são 18h20 Eu acabei de chegar a casa Está a ser uma manhã super corrida também Eu tive que ir ao meu fornecedor da loja Porque tive encomendas de uma camisola Que eu por acaso já não tinha em stock em casa Então antes de eu aceitar as encomendas Eu fui lá ver se ele ainda tinha E trazer algumas unidades comigo Daqui um bocado até posso-vos mostrar qual era o modelo Aproveitei para passar no Lidl Trouxe algumas coisas que estavam em promoção Em promoção não, desculpem Com aquela etiqueta de aproximação de fim de prazo de validade E vou fazer agora o almoço Que daqui por um bocadinho tenho que ir buscar o Bruno Então vai ter que ser mesmo muito rápido Eu trouxe do Lidl Eu depois vou mostrar-vos o resto das compras Mas trouxe este salteado mediterrâneo Mediterrânico E trouxe umas perninhas de frango Que estão aqui para o fundo Então o que é que eu vou fazer? Um arroz que vou pôr já a fazer Vou temperar as perninhas de frango e colocar na airfryer E vou fazer salteado de legumes E vai ser o nosso almocinho E depois mostro-vos o resto do que é que eu comprei com etiqueta E é isso Até porque tenho aqui algumas coisas Que vai ser para eu fazer umas receitas na airfryer Para o vídeo que eu estou a preparar E também vamos conversar um bocadinho ao longo deste dia Vou destralhar o meu guarda-roupa Apesar de agora o tempo ter mudado outra vez Eu vou destralhar Vou arrumar a roupinha de verão todo E vou mostrar-vos neste vlog Mas vamos mais a começar a fazer o almoço Porque se não eu não conseguir buscar o Bruno E ainda vai ter que vir a pé para casa Então as pernas de frango que eu comprei foram estas Assim, as perninhas Com a etiqueta cor de laranja Paguei 1,84€ por elas E agora eu vou pôr aqui E vou temperá-las Vou pôr pimenta Vou temperar também com sal Vou pôr pimentão doce Alho Vou pôr 2 ou 3 dentes de alho Que vou esmagar aqui Já chove outra vez Realmente está um dia para esquecer Vou regar com um fio de azeite Só para ajudar os temperos a colar Não precisa de muito Na airfryer O frango já tem Gordurinha que chega E agora vou envolver isto muito bem E colocar aqui na gaveta da airfryer Pronto, agora eu vou pôr aqui As perninhas de frango Vou pôr a grelha Que a minha airfryer traz E dispor assim aqui Pronto, agora eu vou ligar E já vos mostro Prontinho Vou pôr a grelha A minha airfryer Ligar E depois como eu já vos disse Ui, não é nada disto que eu queria fazer Isso Ela tem uns menus ali em cima Este é o de frango 180 graus E eu vou pôr 12 minutos Para depois virá-las A airfryer está então a trabalhar Para fazer o franguinho Aqui eu estou a fritar o arroz Tem alho e tem folha de louro Vou juntar a água e temperar com sal E aqui vou pôr os legumes Para saltear Assim Esta quantidade Vou deixar fritar um bocadinho E depois pingo um bocadinho de água E Tempero também com sal E tapo Que é para eles cozinharem Assim com o vapor Aqui o salteado Eu temperei com sal Ainda aparece aqui na colher E também com um olhinho picado Fiquei bem Agora Vou pôr Uma pinguinha de água Tapar Baixar para o mínimo E deixar então os legumes cozinharem Uns 5 minutos Será suficiente O arroz Está aqui a fazer E o franguinho na airfryer O almoço está em andamento Ora Já se passaram os 10 minutos Eu estou aqui a virar As minhas perninhas de frango As minhas malas do frango Mas estou aqui a virá-las Vou então pôr mais 10 minutos Estão bem aqui No menu de frango E vou pôr então 10 minutos Olhem só para este aspecto De gato molhado Eu cheguei agora Aos correios Enviarem encomendas da loja Eu tenho um posto De 70 a mais ou menos 5 minutos Aqui de casa Que é na junta de freguesia Eu vou a pé Como é óbvio Esperei que parasse de chover Fui Tudo muito bem E depois Começou a chover outra vez E eu molhei-me todo Apesar de ser perto Nem parece um cabelo Lavado hoje de manhã Mas pronto Acabandinha de chegar a casa A cozinha está arrumada Tudo isso Vou mostrar-vos então O que é que eu trouxe Do Lidl Com a etiqueta Já vos mostrei As perninhas de frango Que comemos hoje ao almoço E os legumes Que utilizei para saltear Trouxe também Trovanoff de Peru Ficou a 1,85 Cada embalagem Trouxe duas Vou guardar Para congelar Trouxe uma de bifes de Peru Daquelas do peito mesmo Que ficou a 2,09 euros Ainda de Peru Comprei Estes dois lombinhos Espera aí Sim Dois lombinhos De Peru Cada um Ai, cada um não Desculpem Porque isto já não é a unidade Não é? Porque aquele ali tem Todo o mesmo peso E estes não Por exemplo Este ficou por 1,26 euros E este ficou por 1,42 euros Aqui Pronto Isto foi de Peru De frango Trouxe as perninhas E trouxe também Lombinhos Duas embalagens Aqui a outra De lombinhos De frango Ficou a 2,09 euros Aqui Para finalizar Trouxe esta de jardineira De novilho Tem 500 gramas E ficou a 2,79 euros Pronto Foi isto que eu comprei No Lidl Mais eu então Os legumes E a mistura de legumes E as perninhas de frango E não comprei mais nada Porque não precisava Aliás Eu não precisava Nada destas coisas Mas Aproveitei As etiquetas Vou agora congelar tudo E depois É utilizar Esta semana Eu voltei a não fazer O meu menu da semana A minha menta Mas Quero Vou fazer para a próxima semana E então Já tenho aqui Praticamente tudo aquilo Que eu preciso Vou guardar Posso-vos mostrar E depois Vou então para o quarto Que eu preciso de destralhar O meu guarda-fatos Ele está Uma miséria Uma vergonha mesmo E eu Preciso muito De fazer isso Já diversas vezes Vos mostrei Como é que eu gosto De arrumar As minhas As minhas carnes Nem sempre Eu arrumo assim Neste momento Eu tenho muita coisa Em sacos Mas realmente Eu gosto De arrumar Assim desta maneira As minhas caixas Favoritas São estas Estas aqui São iguais Só que são mais altas E eu acho Que não dá tanto jeito Mas São gostos Então Ali eu tenho Os bifinhos De peru Aqui Tenho Estrovanofi Uma de lombinhos Vai ficar No frigorífico Que vai ser para amanhã Isso já nem sequer Vou estar A guardar E a outra De lombinhos Vai para aqui Para usarmos Mais tarde Eu gosto De identificar Todas As minhas Caixas Aliás Vocês conseguem Ver Que Muitas destas Caixas Um pedaço De papel De cozinha Eu venho E limpo Para tirar O que está Escrito E escrever O novo Normalmente Eu faço isto Quando as lavo Elas ficam vazias Eu lavo E depois faço Logo isto Mas Às vezes Guardo no armário Como está Mesmo assim E só Quando vou voltar A utilizar É que É que eu mudo Então Pronto Nesta aqui Eu tenho Stroganoff De Peru Nesta Eu tenho Bifes De Peru Eu tenho Sempre este Marcador Também aqui Na cozinha Que é para Marcar estas Coisas Aqui também É Stroganoff Esta é Lombinhos De frango Aqui atrás Tenho Jardineira De Novilho E é isso Falta-me só Marcar aqui Uma de Stroganoff Pronto É só deixar secar E guardar No congelador Que assim Está tudo bem Identificado E eu ia agora Tomar um cafezinho De final de almoço Que já são Três e meia Mas pronto É de final de almoço Só que o carteiro Tocou E eu já vi Que é um miminho Que uma seguidora Me mandou Da Ilha da Madeira E eu vou abrir E vou mostrar-vos Não vos vou dizer Quem é Porque não quero Quero manter A descrição E o A não ser que a pessoa Quisesse mesmo Porque senão Eu gosto de manter As coisas no anonimato Mas vou mostrar-vos Os miminhos Que ela me enviou Eu já abri a caixa Isto É um cheirinho maravilhoso Vou mostrar-vos Tem aqui um cartãozinho E depois então Tem os miminhos Nossa Está tudo embrulhado Com muito carinho A sério É exatamente como eu Também gosto de fazer Embrulhar assim tudo Também Olhem uns Robesados De funcho Eu adoro funcho Eu antigamente Bebia um chá de funcho Que era delicioso Que me tinham enviado Do Brasil Aliás foi uma tia minha Que me trouxe do Brasil E eu adoro funcho Por isso estou muito Entusiasmada Para experimentar Estes coçados Depois Temos aqui Para as suas Comidinhas Presumo que sejam Especiarias Não é? Depois eu abro Para ver direitinho O que é Broas de gengibre Vejam só Que carinho A sério Estou muito agradecida Nem tenho palavras Sequer Cuscus Por acaso Nunca experimentei Mas quero muito Experimentar Já ouvi falar Em programas de televisão E quero mesmo Muito experimentar Por isso Está aqui E deste lado Temos Um cheirinho Para a roupa de cama Eu adoro Cheirinhos Para a roupa de cama Vocês sabem Que eu faço um Em casa Eu adoro Sou mesmo doida Para estas coisas Muito muito Obrigada A sério Tudo tão lindo Com flores Estou muito feliz A sério Estou muito feliz Com este miminho A pessoa sabe Que eu estou muito agradecida Não era preciso Enviar nada Mas estou muito Muito contente Quero experimentar Tudo Tudinho Quero experimentar Tudo Aqui os cuscos Eu estou com muita curiosidade Que eu nunca experimentei Nunca fui à Madeira Este ano Era para ser Mas acabamos Por mudar Para os Açores Vamos aos Açores No verão No verão Ainda não estamos bem no verão Mas pronto Vamos aos Açores Em agosto E por acaso Espero que depois A Madeira Seja um dos próximos Destinos Que espero muito finir Acho que vou tomar O meu cafezinho E vou experimentar Aqui as broinhas De gengibre Vocês sabem Que eu gosto Estas coisas E mais uma vez Obrigada À querida Seguidora Que me mandou Muito muito obrigado E às vezes Acho que nem mereço Todo o vosso carinho Por isso Fico sem palavras O meu quarto Está assim Neste estado Porque Tenho aqui Roupa que eu Apanhei Coisas Que eu tenho Que enviar Encomendas Estou a separar Tenho produtos Que trouxe hoje Do fornecedor Que tive que ir lá De manhã A buscar algumas coisas Para umas encomendas Que tinha Enfim Está aqui uma feira Autêntica E então Eu vou tentar Destralhar O meu guarda-roupa E vou-vos dizer Quais são aquelas Dicas Que eu costumo Seguir Quando a questão É destralhar Mas antes de eu começar A destralhar O meu guarda-roupa Eu vou mostrar-vos aqui Só as coisinhas novas Que eu tenho Para a loja Não é muita coisa Eu hoje trouxe pouquinho Porque eu fui À procura Deste artigo Porque tinha Encomenda delas E já só me sobra uma Eu cheguei a casa E tinha mais mensagens De pessoas À procura Desta camisola De bordado inglês Vocês não conseguem ver Muito bem Por causa da luz Mas a parte da frente Dela é toda Embordada em inglês E então Foi por causa dela Que eu fui Porque hoje Nem sequer era para ir E já que estava lá Aproveitei para trazer Dois modelos novos Este top De decote Em V Eu gosto muito Deste tipo de artigos Acho que é muito bonito E trouxe em branco Porque tem havido Muitos pedidos De camisolas em branco E depois Encontrei lá Este artigo Que eu achei Maravilhoso Trouxe só nestas duas cores Em rosinha e azul Achei maravilhoso Porque primeiro Custei muito da frente E depois Custei ainda mais Das costas Acho que é mesmo Muito bonito E depois trouxe Uns calções Que tinha em encomenda Em azul marinho Parece preto Por causa da cor Não é? Porque depois De luz Isto está muito mal Este modelo de calção Também tem saído muito Ele é um calção Bermuda Fica assim Quase a chegar ao joelho Que está a parte Da pochita toda Mas é muito confortável É muito massivo E depois tem montes De tamanhos E montes de cores Tem desde o XS Até o XXL E de cores Tem vários tons de azul Tem verde Preto Beige Castanho Sei lá Cor de laranja Cor de rosa Tem montes de cores E é um modelo Que eu tenho vendido Bastante Vou dar aqui Um jeitinho nisto E vou começar então A retirar as coisas Do meu guarda vestido Já são 5 da tarde Eu já devia ter feito isto Mas pronto Vou começar agora Olá Bom dia E sim Bom dia Porque já é o dia seguinte Ontem quando eu ia Começar A organizar O meu guarda roupa Veio cá uma amiga minha Nós pusemos-nos na conversa Tivemos uma hora e tal A conversar Olhem Já eram 6 e tal Quando ela foi embora E por isso já não deu Para eu estar com nada Mas vou fazer isso hoje Porque eu preciso Mesmo 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 De o fazer O tempo é que continua Farrusco Mas seja como for Eu vou começar então A organizar e a destralhar O meu guarda roupa O que eu gosto de fazer É começar por uma parte E não vai ser esta Vai ser esta deste lado Que é a que está Pior de todas Eu vou tirar tudo para fora Vou ver peça por peça E depois o que eu faço Que eu gosto de fazer É montinhos O montinho da roupa Que é para ficar O montinho da roupa Que é para doar E o montinho da roupa Que não dá para nada Porque está estragada Por exemplo Que tenha lexívia Ou algum buraco Coisas assim do género Que já esteja muito fraca A nível de borbotos E assim Eu gosto de fazer desse género Há peças que realmente Nem para doar Eu acho que Não dá mesmo para nada E então Eu faço dessa forma Porque eu ainda tenho A minha roupa de inverno Toda aqui Nas prateleiras Então eu vou tirar tudo E vou destralhar Para ajudar a destralhar Eu tenho algumas dicas Que eu gosto de seguir E que eu vou partilhar convosco Tenho aqui no meu telemóvel A linha Apontado nas notas Para vos Dizer assim Não me esquecer de nada Então Uma delas é Vocês pegam na peça Isto serve para qualquer coisa Seja ela Roupa Ou Bujingangas Que vocês tenham aí Espalhados pela vossa casa Se não sabes Porquê que Aquilo é teu Não é? Porquê que tens aquela peça guardada Desapega-te dela Outra coisa é Se a tens guardada Há meses E não usas No caso de roupa De acessórios De calçado E eu normalmente O que eu costumo fazer É Se eu já não uso aquela peça Há um ano Pelo menos Ou se não usei Imaginem que é uma camisola De verão E que eu não usei No verão Do ano passado Então realmente Eu desapego Dessa camisola Ou dessa peça Desse vestido Desses calções O que for Porque se eu não usei Numa estação inteira Eu também não vou voltar a usar Outra dica Que eu também gosto De utilizar É que se não tiver Utilidade para mim Out Está fora Alguma peça de roupa Ou algum acessório Ou mesmo na cozinha Aqueles acessórios Aquelas acessórios De cozinha que nós temos Se eu não utilizo Se já não tem utilidade Para mim Desapego É assim que eu faço E mais coisas Se tenho várias iguais É óbvio Não é? Tirando aquela parte De espátulas Na cozinha Que eu tenho várias E preciso sempre Delas todas Porque se não Também tento Desapegar Se a peça Ou o objeto Ou o que for Me traz Memórias Más Me traz Más Energias Eu também Coloco logo de lado Na outra Eu fiz uma limpa No armário Da sala E realmente Encontrei lá Alguns objetos Que me traziam Más recordações E então foram Embora porque eu não Quero aquilo Para mim E é isso Malta São essas As dicas Que eu gosto De utilizar E quis partilhar Aqui convosco Eu vou tentar Fazer um post Por escrito Ou deixar Na descrição Se vocês também Se quiserem Assim guiar Por algumas Dicas Que não são regras São dicas Que eu fui Pesquisando Em perfis De minimalismo E E que vou Aplicando Quando arrumo Assim os meus armários E as minhas coisas E agora Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, já tenho aqui vários montes de roupa. Isto é roupa de verão que eu tirei da caixa. Ali tenho roupa de inverno que é para descartar. Ainda vou escolher o que é para doar e o que é para lixo. E ali atrás tenho a roupa de inverno, a minha, que eu vou guardar dentro desta caixa. Depois tenho ali uma série de camisolas, mas que são do Bruno, que é para ele logo ver. E é isso. Então vou começar por colocar aqui a roupa de inverno, que eu já escolhi toda. Portanto, esta é a roupa que eu usei durante toda a estação. E usei várias vezes, por sinal. E então é para guardar para o próximo inverno. E depois tenho ali várias camisolas que eu ou não utilizei, ou que utilizei, mas já estão muito fracas. E então depois eu vou escolher isso. E aqui ainda tenho que fazer uma escolha. Não faço ideia o que é que está para ali. Vou escolher, mas ainda tenho ali outra caixa para tirar. Primeiro vou tirar a outra caixa e depois é que eu vou então escolher direitinho as peças que ficam e o que é que não fica. Pronto, já consegui chegar aqui a um compromisso. Tenho aqui roupa que eu vou lá para a casa dos meus pais, que tem tudo vestidos. São três, acho eu. Que eu vou pôr lá para quando vou ao fim de semana ter lá vestidos de verão. Depois ali então tenho um monte da roupita que eu vou agora ver. Mas a maioria delas é mesmo lixo porque está muito estragada. Mas tem ali três ou quatro camisolas que ainda dá para doação. Por isso vou separar. E aqui tenho um monte de camisolas que eu quero que o Bruno veja comigo. Porque ele tem aqui algumas que não usou no inverno inteiro. E eu quero que ele tenha noção daquilo que tem. E o que é que eu posso então pôr para doação dele? Sim, vão sair dali algumas camisolas que dá para doar. Não vão sair todas. Algumas vão ficar, como é óbvio, porque tem aqui duas, quatro, seis, oito camisolas. É muita coisa. Mas algumas vão sair e põe duas ou três. E serão para doação porque elas ainda estão boas. E é isso. E o armário finalmente está arrumado. E também vamos esquecer de aproveitar e dar uma vista de olhos nas minhas malas, bolsas, carteiras. E desapegar-me também de alguma coisa. Esta já não faz sentido para mim estar cá em casa. Ela está muito estragada mesmo. Já teve muita vida, muito mundo. Então está na hora de também me desapegar dela. E é isso. Estou a finalizar. É sempre uma sensação de renovação de energias quando eu faço isto. Eu acho que... Eu devia fazer mais vezes. Mas a preguiça muitas vezes não me permite. Mas realmente eu acho que... Eu gosto. Eu gosto de pegar num armário e destralhar, desapegar-me de algumas coisas que já não fazem sentido. Faço muitas vezes isso na cozinha. Sim, na cozinha é um espaço onde eu realmente faço isso muitas vezes. Mas no resto da casa nem por isso. O guarda-roupa costuma ser nas mudanças de estação. E este ano eu estava a empurrar com a barriga essa tarefa. Mas já estava a tornar-se bastante insuportável. Agora está arrumadinho. E eu vou encerrar este vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Apesar de os meus vlogs ultimamente terem andado assim um bocadinho confusos. Um bocado de um dia, outro bocado de outro. Mas é o ritmo com que as coisas estão a acontecer por aqui. Estão assim a um ritmo um bocado estranho. E isso reflete-se também um bocadinho nos vídeos. Seja como for, eu espero que vocês tenham gostado. Tivemos receitas, temos organização, desapego. Enfim. As dicas que eu uso para destralhar e para me desapegar de objetos. Eu vou deixar ficar na caixa da descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então não se vão embora se ainda está a ficar aquele likezinho bom. E subscrevam o canal se são novos por cá. Fiquem bem. Um beijinho grande e até ao próximo. Tchau. 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 Tchau.